Olha o ataque Olha o sorriso dos meninos na TV Quando o quarteto do Brasil vai se formando Vai descendo, arrebentando, bola pra lá e pra cá Na tabelinha confundindo o adversário Na beleza do cenário faz o povo arrepiar Comentarista pede aí pra ver de novo Faz alegria pra o povo que o mundo quer repetir Agora entendo porque todo estrangeiro Queria ser brasileiro e fica em pé pra aplaudir Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Quando o quarteto do Brasil vai se formando Vai descendo, arrebentando, bola pra lá e pra cá Na tabelinha confundindo o adversário Na beleza do cenário faz o povo arrepiar Comentarista, pede aí pra ver de novo Faz alegria pra o povo que o mundo quer repetir Agora entendo porque todo estrangeiro Queria ser brasileiro e fica em pé pra aplaudir Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV